Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você, eu sou o Max Viana e novamente eu estou aqui no Mortal Kombat 11 porque eu vou continuar a nossa série que é zerando com todos os personagens aqui nas torres clássicas mas antes disso, deixa o seu like agora no começo, afinal o like é muito importante pra você mostrar pro YouTube que você curte o meu conteúdo e assim sempre que eu posto um vídeo novo o YouTube continua te mandando mas se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda assiste o vídeo até o final e se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal pra não perder os próximos lembrando que você pode clicar nesse botãozinho azul aí, escrito seja membro se tornar um membro VIP do canal e assim você me apoia e eu retribuo com o conteúdo cada vez melhor agora vamos aqui na torre clássica, vamos pegar a primeira torre mesmo, tranquilo e vamos zerar, como a gente zerou com a Frost e com o nosso sub-zero Ticolé vamos pegar o Scorpion aqui, Scorpionos e como eu consigo jogar um pouco melhor com o Scorpion, eu vou colocar até no difícil não vou colocar no muito difícil não, só no difícil pra gente ver quem é o primeiro Liu Ken o primeiro, vamos lá skin da hora você perdeu tanto, que foi um alvo fácil Krônica manipulou a minha dor eu não julgo, apenas observa caramba, ele já sabe da Krônica que skin da hora essa do Liu Ken é, no difícil o negócio é mais complicado a máquina já usa os recursos ah, o Liu Ken pune demais, cara mas é, com o Scorpion não dá pra desenrolar ficar teleportando assim é uma grande falha, tá, não faz isso no contra não uma coisa é contra a máquina ah, ele ramelou soquinho sempre funciona soquinho embaixo sempre funciona como é o primeiro adversário ainda tá um pouquinho fácil, né, vamos lá uh, errei bom, bom combo, bom combo esse aqui é o combo do Scorpion que dá mais dano esse aqui, ó ai, tomei venha, eu quero dar uma punição em você ae, Vurtality 5 corações pelo Brutality boa, ó lá 5 coraçõezinhos na conta pelo Brutality, a gente tem que priorizar o Brutality, próximo oponente Kung Lao, né, vamos ver o diálogo Kung Lao sempre estiloso os Shirai Ryu vieram aqui ajudar? o bem-estar do clã no terreno é bom para o clã vai demorar pra eu me acostumar vamos fazer o combinho lá, vai olha, menino errei, errou gente, não pode errar combo assim não, viu vocês que jogam aí no online e tal não pode errar combo assim não mas jogando é difícil assim, cara isso é louco tô dando muito só vacilou vacilou, meu amigo isso é um fantality, velho gastar uma barrinha ali olhando assim parece fácil mas não tá fácil não, velho os caras vêm pra cima mesmo é, melhor fazer só isso aqui mesmo finalizar uma barrinha vacila, vacila não vacilei, a do Tia Barra também baixo, frente e trás ah, é baixo, frente e trás o fatality mais estiloso boa vamos lá direto pra luta contra a crônica né, pra esse final logo pra gente ver um dos melhores encerramentos é o do Scorpion e ela vai dizer que tá esperando por ele quer ver? eu estava esperando você oh, moleque, espera uma visita seu nome tudo isso será varrido da história venha é hora de morrer me diga onde você vai que eu vou morrer o difícil deve ser um cão eita mas nem combo essa carniça aceita vamos lá tá bom tá bom, primeira parte da luta já foi oh, oh, oh não calma pô, sei que tomar dano eu preciso de PC caramba, tá defendendo tudo beleza, vai foi caramba, defendeu tudo segunda parte da luta ela tá vindo muito pra cima sem fazer nada eu tô estranhando tá bom ajuda nós aí quando a RNG ajuda a gente desce a chinela é isso aí glória a Deus pra vencer precisa de um pouco de ajuda também boa com mais de meio life pra última parte contra a crônica vamos lá caramba, cara vai morre morre caramba foi difícil, cara muita concentração vamos ver se dizer a luz do Scorpion me dá uma guria essa cena bom, agora sim vamos lá ver o que acontece se o Scorpion tivesse esse poder eu prometi ao meu futuro eu não ficarei apegado ao meu passado mas quando controlei a ampulheta não consegui cumprir a promessa eu tive que recuperar minha família manipulei as areias do tempo repetidamente mas em todas as linhas do tempo a tragédia se repetia e eu não conseguia evitá-la depois de eras descobri a verdade crônica não estava só ela era uma dentre vários titãs todos mais fortes e antigos que os deuses ancestrais são eles que conspiram contra nós eu minha família somos peões no jogo deles por que? não sei dizer mas eu vou discutir e depois eu vou me vingar deles olha só que final revelador é esse do Scorpion ele ele se liga que a crônica ele estava tentando reconstruir a família dele e ele viu que em todas as linhas do tempo a desgraça da família dele morrer se repete ou seja esse realmente era o destino da família dele e mesmo sendo ele o novo deus do destino o deus do tempo ele não conseguia mudar isso então indo mais a fundo ele descobre que não era a crônica a única titã tinham outros titãs mais fortes e mais antigos que os deuses ancestrais durante a luta ela fala você está enfrentando uma titã então existem outros titãs assim como a crônica por isso que o Scorpion não conseguia mudar ou seja mesmo quem vença aí nas torres e pegue o poder da crônica tem o lance dos outros titãs ainda que vão influenciar ou seja você não governa sozinho não então pra quem não viu o final canônico do jogo pode fechar o vídeo agora porque eu vou falar e tem spoiler bom se você continuar aqui já deu alerta de spoiler como o Liu Kang vence a crônica canonicamente ele vira o novo deus do tempo com certeza as próximas ameaças com certeza não quer dizer pelo menos pra mim a próxima ameaça que vai vir pro Mortal Kombat vai ser esses outros titãs porque não tem mais pra onde correr então se agora o Liu Kang é o deus da porra toda quem vai gerar algum tipo de perigo alguma coisa alguma ameaça só pode ser esses outros titãs que a gente só descobre aqui no final das torres de alguns personagens e esse do Scorpion é um deles um final muito interessante mas agora eu quero saber a sua opinião então comenta aí como sempre eu vou deixar um coraçãozinho pra você saber que eu li o seu comentário e a gente vai trocar uma ideia por aí lembrando que se você também quiser trocar uma ideia comigo é só me seguir nas redes sociais e você também pode entrar no Discord e o link do Discord tá sempre aqui no primeiro comentário fixado então entra lá que é muito legal aqui em cima tá aparecendo o meu vídeo anterior assiste aí que é um vídeo bem bacana se você não assistiu ainda vale muito a pena e ali do outro lado é uma playlist contando toda a história do Mortal Kombat e aquela sim se você não assistiu você tem que assistir porque se você curte Mortal Kombat você vai curtir essa playlist com certeza agora clicando naquela bolinha ali do meio você se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo é nóis